Cuidado, hein? Ela está indo na sua direção. Sai daí, então. Está em paz, gobelinha. Ninguém quer te mexer. Ela está indo tranquila. Vai tão perto, assim, que ela vai embora. Ela está indo embora. Vai pular para cá de novo. Olha que linda. Ela está indo embora. Ela vai pular para cá. Ela vai pular para cá de novo. Vai levar um abraço muito caroçoso. E o que não vai? Essa é a casa do seu filho Você está ficando É o nosso abraço Ela está aberta Ela está pronta para pular Exatamente Deixa ela se cegar, senão ela vai voltar para o meio da rua de novo